Olha aí, eu vou mostrar pra vocês algumas carroças, charretes que aqui tem na fazenda. Olha essa daí, fazenda da dona Mariana, tá vendo? Aqui, essa aqui é tudo carroça de carga, olha só. Não é de boi, essa aqui é de boi, mas essa aqui também é de boi também. Fazenda Santa Cruz, pessoal. Aí, olha aí, essa aqui é uma charretinha. Tá vendo a charretinha aí, gente? Olha só, que bacana. Olha, que charretinha aí. Essa aqui já era movida a cavalo, olha só, puxada a cavalo. Muito bom. Quem puder, já dão aí no like, no coraçãozinho, tá? Curte, comenta, compartilha e me segue. Olha aí, muito bom. Olha aí, olha aí. Vamos embora, olha aí, minha. Vamos lá, tá? Agora vamos embora, eu vou. Olha aí, a direita, minha. Olha aí, olha aí. Tchau, tchau